Ford Focus MK2.5 Titanium 2011 2012 essa versão topo de linha da segunda geração chamada de MK2.5 é a versão MK seria como se fosse a geração é esse carro aqui é um carro que veio para o Brasil importado da Argentina assim como todos os outros né desde o ano 2000 os Ford Focus eles são importados da Argentina não teve nenhum que não foi vamos falar especificamente sobre esse modelo aqui existem muitos reviews na internet né sobre o veículo então vou mostrar esse aqui esse aqui é um carro com o motor Duratec Flex 2011 onde já passou esse motor já deixei aberto para facilitar aqui onde já passou esse motor a ser Flex as primeiras versões que vieram dele eram monocombustível a gasolina detalhe aqui para abertura do capô é através dessa chave e ela fica presa ao molho de chave no compartimento uma vez que a chave é presencial né então essa chavinha ela fica presa neste compartimento aqui quando a gente precisa a gente tem que mover o logo da Ford e inserir essa chave para girar para um lado e para o outro para abrir o capô é uma solução que a Ford adotou nas versões MK1 MK1 MK1.5 MK2 não veio para o Brasil mas eu acredito questions disso Mk2 ko visitar oяз versões que vieram mais baixo a frente já eliminaram esse assistido né considera o não é nada muito prático não é melhor seu jeito como um jeito convencional de abrir por dentro é mais fácil e é melhor na que a gente vira aqui pronto, o dogo já está na posição então voltando ao motor o motor é um Duratec flex, ele tem a potência a potência nominal dele no etanol é de 148 cavalos na gasolina é 143 cavalos ele tem o reservatório de partida de partida fria essa aqui é uma versão com câmbio automático então eu tenho aqui deste lado aqui para verificar o nível do óleo da transmissão essa versão é a versão topo de linha sendo a versão topo de linha ela vem com itens a mais que as outras versões do Focus mesmo o MK2.5 tenham então o que acontece nessa versão aqui a titânio a Ford adotou os faróis direcionais repare bem no conjunto óptico dele ele tem esses faróis com essa parábola que tem a seguinte função à medida em que eu giro o volante para a esquerda o farol ele acompanha o movimento do volante então se eu girar para a direita esse aqui vai girar para a direita também o que que a gente nota é que ele já é pré-configurado de fábrica para que um lado gire menos do que o outro quando por quê? porque isso para que quando tiver vindo um carro no sentido contrário não ofuscar a visão de quem está vindo então geralmente é isso que acontece vamos verificar mais outros itens do carro aqui fazendo uma externa dele ele tem teto solar vou puxar o capô dele aqui e a gente vai mochando as outras partes essa é a frente dele Ford Focus essa é a frente dele repare ali no titânio ele tem foi acrescentado o que não tinha no guia quando a iluminação guia não tinha o sensor de chuva e o sensor crepuscular o que que é o sensor crepuscular? é a medida em que vai escurecendo ele automaticamente acende os faróis e o sensor de chuva a medida em que a chuva bate tem o sensor aqui ele vai identificar e vai acionar automaticamente os para-brisas e você tem como regular essa subida essa subida do para-brisa a sensibilidade dele você consegue regular lá dentro através do seletor então basicamente já três já três diferenças em relação ao guia os faróis direcionais que o titânio tem o sensor crepuscular e o sensor de chuva também tem esse jogo de rodas diferente que é exclusivo para o guia esse jogo de rodas aí considera muito bonito acho que ele ele seria como se fosse uma réplica das rodas do Focus ST que rodou na Europa um detalhe aqui também interessante isso já tinha no guia também e tem iluminação embaixo dos retrovisores tanto o esquerdo quanto o direito então é uma luz auxiliar você está em um ambiente escuro uma garagem à noite na hora que você desalarma o carro ele vai acender essa iluminação embaixo muito interessante isso também acontece com iluminação nos pedais do motorista e também acende também uma iluminação nos pés do passageiro ali mostrar o porta-malas o porta-malas dele tem 328 litros muito bem acabado tem forração em toda a parte inclusive aqui geralmente isso aqui falta esse item final de acabamento o estepe é aquele de uso temporário velocidade até 80 km por hora só para emergência mesmo um porta-malas razoável atende a uma família não muito grande mas que para um hatch médio está de bom tamanho os sensores de estacionamento são originais são de série já vem no Ford Focus já de série e é um item muito importante considero muito importante e ajuda muito as manobras de estacionamento essa tampa é bastante pesada uma tampa que a gente fazendo a avaliação e o comparativo entre esse carro que é hatch e um sedã eu vi uma diferença de peso para o hatch maior do que a do sedã eu creio que seja justamente por causa dessa tampa é bastante pesada a diferença de peso está em nove quilos a mais o hatch é nove quilos a mais pesado do que a mesma versão desse Focus na carroceria sedã essa régua cromada é típica para identificarem a versão topo de linha eles colocaram cromos cromados em algumas partes mas essa cor é o preto galês perolizado então quando você tem um cromado no preto se não for de forma excessiva eu acho que o carro fica muito bonito é a impressão que eu tenho sou fã da originalidade gosto de acessórios quando são originais né então por exemplo aquele Focus ali quando foi colocado é colocado essa lateral aí é na condicionária então ele é um item original da Ford assim como a soleira vamos mostrar dentro a gente mostra vou fazer mais uma volta aqui mostrar aqui nesse cenário bonito aqui na onde a gente tem aqui um memorial aeroespacial brasileiro a gente tem umas aeronaves aqui tem um radar de controle do espaço aéreo e a gente tem essas aeronaves e tem modéstia a parte a gente tem essa nave aqui que é um baita de um carro né um carro com uma potência é de 148 cavalos desenvolve bem a gente fala muito em potência mas que é o principal né você ter um carro 2.0 acho que é o principal que a galera gosta de saber o consumo também não posso deixar de mencionar item muito importante o consumo mas nos tempos atuais em que a gasolina o etanol e a gasolina os combustíveis de forma geral estão bem caros eu não costumo abastecer no etanol não gosto eu prefiro a gasolina a gasolina ativada o meu uso para esse carro então eu vou passar os meus dados de consumo na cidade eu consigo fazer com ele entre 8 e 8,5 km por litro em viagem eu já consegui fazer acima de 13 km por litro bom um carro que oferece tanta coisa tem um conforto absurdo é eu creio que o consumo não está tão elevado assim você conseguir fazer entre 8 e 8,5 km na cidade geralmente com ar condicionado ligado que é o meu uso sempre estou com o ar condicionado ligado ou se o tempo estiver bem bem ameno mesmo estou utilizando o que ele tem ali também de diferencial que é o teto solar que é muito é muito interessante nesse sentido de você poder aproveitar a possibilidade de abrir um teto solar e usar aquilo como um artifício para utilizar nos dias mais amenos vamos mostrar já por dentro começando aqui por trás aqui a gente tem forração em couro vidro elétrico nas quatro com um toque para subida em todos e antes esmagamento muitos reviews na internet sobre o carro então só vou mostrar o o essencial ficar falando que é plástico que é isso que aqui eu acho que não é tão interessante não mas o acabamento é muito bom ele tem apoio de cabeça para os três passageiros cinto de três pontos não tinha isofix na época mas ele tem esse esse apoio aqui ele tem esse apoio com porta porta copos e esse compartimento aqui que eu posso guardar alguma coisa aqui sei lá um sanduíche sei lá qualquer coisa que pode botar aqui numa viagem que eu digo você tem dois porta copos aqui ajuda muito útil numa viagem não se tem acesso ao porta malas mas é eu considero um item interessante bem útil aqui vou mostrar aqui uma visão de dentro do carro para mostrar o painel a partir de trás aqui a gente consegue observar o painel e o teto solar ele não tem saída de ar-condicionado traseiro para os passageiros que vão atrás porém ele tem aqui embaixo aqui embaixo do banco embaixo do banco tem duas saídas de ar-condicionado elas não saem aqui mas saem por baixo do banco esse apoio de braço é um apoio de braço grande atende quem vai no carona ir para o motorista ele tem a possibilidade de chegar mais para frente também é bem útil uma viagem longa dá mais conforto e é isso aqui essa visão de quem veio mais atrás quem veio mais atrás tem uma visão mais alta aqui ele não é no mesmo nível ele parece ser um pouco mais alto vamos aqui para frente mostrar o que interessa na hora que eu abro a porta já vejo que tem bastante cromado que é o que diferencia ele das outras versões a versão topo de linha ela busca esse querer dar um requinte um diferencial a mais ao carro o volante é forrado em couro muito bem forrado de fábrica ele tem a iluminação para os pés aqui ele tem um porta objetos aqui eu costumo botar minha carteira mas olha todo emborrachado da Ford então ele tem todos os acabamentos esses pequenos acabamentos que ajudam aqui ele tem ar condicionado digital e dual zone vamos mostrar para vocês aqui vou fazer uma ligação do carro no primeiro estágio só apertando uma vez ele não liga porque para ligar mesmo dar partida eu tenho que apertar o pé no freio ligando uma vez tirar o som aqui o som é muito bom por sinal vou falar sobre ele vou fechar aqui para que a porta está aberta e ele fica fazendo esse alarme aí fechou lá por em marcha apertar freio para eu poder ligar o carro vamos fazer isso fiz aí no freio já mudou lá agora eu aperto aqui aí ligou carro em funcionamento monta-giros já funcionado ar condicionado se eu apertar aqui ele já liga em alto que é a função que eu gosto ele vai tentar regular a temperatura externa que no caso está 27 graus com a temperatura que eu posso colocar aqui 18 19 eu posso escolher ele vai mudando em passo de meio grau e vai ajustando o som o som da vision nas versões nas primeiras mk2.5 que vieram para o brasil vieram com o som assinado pela sony e aí foi depois trocado quando ele passou a ser flex ele passou a ser esse som que é muito bom por sinal tem bluetooth também funciona perfeitamente a qualidade sonora é excepcional muito bom mesmo não precisa incrementar quem estiver pensando em comprar um carro desse querer incrementar não precisa não há necessidade o som ele atende bem mesmo as saídas de ar condicionado são desse tipo assim ovalada tem esses acabamentos sugiro não colocar suporte de celular esse tipo de coisa nessas aberturas porque são muito frágeis elas podem quebrar com facilidade eu coloco aqui em cima mesmo comprei uma em que eu prendo no painel então se eu quiser usar uma viagem prendo o celular aqui e uso um gps outra coisa que o carro tem que eu não tinha falado foi adotado aqui nessa versão titânio o retrovisor fotocrômico não tinha isso nas outras versões então é um carro muito completo bem completo airbag duplo na época não tinha airbag para o de lateral ar condicionado dual zone você pode ajustar várias funções aqui recirculação desembaçador todas as funções aumentar eu geralmente gosto de usar no automático ele trabalha para poder ajustar a temperatura eu prefiro assim eu gosto assim foi feito esse sistema então eu prefiro usar dessa forma costumo cinco minutos antes de chegar ao meu destino seja a minha casa o meu trabalho eu desligo o ar condicionado e deixo só em ventilação para não ficar com aquele cheiro desagradável de como se fosse mofo não fica porque você dá tempo de de a ventilação fazer o trabalho dela apoio de braço aqui mostrar ele tem USB saída auxiliar os compartimentos aqui bem profundo tomada 12V aqui aqui eu tenho também você vê que eu estou com a chave no bolso e o carro ligou ela é presencial eu tenho o se fosse um dispositivo aqui um cinzeiro essa tampinha fecha geralmente eu ponho a chave ali quando eu posso usar aqui também geralmente eu ponho ela ali e deixo aqui deixo assim ou deixo ele aberto não sei também tanto faz é o cábel é um automático de quatro velocidades atende bem não tenho queixas desse câmbio ele é um automático legítimo ele não é um automatizado de dupla embreagem que a gente sabe que a Ford adotou os modelos MK3 e MK3.5 nas versões que vieram depois desse esse aqui não ele é um legítimo automático porém ele é de quatro velocidades as pessoas costumam reclamar disso é porque ele é um é um carro que se tivesse uma marcha a mais seria mais econômico seria teria um 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 melhor aproveitamento digamos assim né do carro né esse câmbio ele dá um certa forma ele dá uma matada na no desempenho do carro né as marchas são alongadas mas nada que nada que o conforto que ele proporciona não não supere isso isso é minha opinião né eu prefiro mil vezes esse câmbio aqui fazendo a manutenção dele manutenção dele através de troca do do fluido de transmissão o manual não sugere isso mas você só tem a ganhar se você fizer a troca da transmissão você não tá perdendo dinheiro você tá fazendo a manutenção de um item que você possivelmente vai fazer uma ou no máximo duas vezes na sua vida vai depender de quanto você vai rodar com o carro né vamos falar aqui coisa de se você trocar de 50 50 50 mil 60 de 60 60 mil pra você rodar isso você geralmente a média do brasileiro ela ela é de 10 mil por ano ainda mais na época de pandemia tem sido até menor tem muita gente trabalhando home office e tudo eu creio que que não não se chega nessa KM de troca tão rápido mas é opinião né assim eu já pesquisei bastante antes de comprar o carro gosto de pesquisar e verifiquei que que é uma coisa que vale a pena fazer a troca do fluido de transmissão esse que eu comprei ele já tinha sido feito a troca uma das coisas que eu usei de desempate né digamos assim pra comprar o carro é tava olhando um com câmbio automático ia comprar um que já tivesse feito a manutenção né pra troca naturalmente as condições que o carro estava né de forma geral né mecanicamente ele tá muito bom então por essa por esse motivo e por já ter sido feito a troca do câmbio digo do óleo de transmissão desse câmbio eu optei por fechar a compra desse carro tabela desse carro hoje em janeiro de 2022 tá por volta de 44 mil reais né então é um carro que não é tão barato mas ele oferece bastante pelo que cobram né você pega hoje 44 mil reais se você for querer comprar um carro novo você não consegue comprar nenhum carro zero né e esse aqui você tem um carro que te oferece estudo aqui e pagando esse preço eu acho justo né se você pegar um com manutenção em dia né todos os problemas crônicos dele resolvidos é carro pra você rodar muito tempo sem problema sem apurrei ação e vai te levar pra onde você quiser aqui um uma coisa que eu reputo como uma das mais agradáveis do carro o teto solar pode fechar essa rede aqui tem uns espaços não foi feito a toa esses espaços aqui a gente pode usar ele com acondicionado ligado e lá fora aberto basculado né como a gente chama como agora ele tá basculado ó eu vou fechar ele ó fechei e vou abrir